Salve, salve, galera da TV, a bordo ao meu lado, Kiko Mascarenhas. E aí, cara, beleza? Tudo certo. Tudo certo. Me diz uma coisa, Kiko. Você está em Éramos 6. Sim. É uma história que ela é icônica, né? Na história da televisão brasileira. Estamos na quinta versão. Fala aí, cara, essa responsabilidade aí. Como é que você está se sentindo? É uma responsabilidade, mas é um prazer também, né? Você está fazendo parte de uma coisa, de uma história, como você falou, é a quinta versão. Então, é uma história que comove, sempre pega, né? A gente tem temas que são universais, a família, o amor familiar. E tudo costurado, assim, pelo passar do tempo, pelos imprevistos do tempo. E a história do meu personagem, por exemplo, com a Kelsey, eu faço o Virgulino, a Kelsey faz a Genu, nós somos um casal de vizinhos. E aí, a gente, não é que a gente seja o núcleo cômico, mas a gente tem humor, a gente tem uma certa leveza nesse casal. É, porque a história já é bem dramática, né? Então, vocês trazem aqui, vamos dizer, aquela leveza da trama, né? É, exato. Mas foi sendo incrível, né? O que eu podia querer mais, gente? Ficou lá do Raquel ZK, fazendo... Éramos seis. Éramos seis, lá em casa somos quatro. Sou pai, agora acho que é pai, eu sou pai pela primeira vez. É incrível, então chegou a hora. Isso aí. Daqui a pouco você é avô. É, agora faz o convite. Bom, então eu quero convidar vocês pra assistirem Éramos Seis, que tá com estreia pra agora. Trinta de setembro. Trinta de setembro. Não percam, a gente espera vocês, tá ok? Com? Com o quê? Com o mascarenha. Que grande elenco. Que grande elenco, não é, William? Não sei. Casso. Você não pode perder, então. Até já. Obrigado, cara, boa sorte, tá? Valeu, para nós. Obrigado, cara.